Olá Little Divas, tudo bem com vocês meus amores? Então o vídeo de hoje é de make, look e cabelo inspirados na Thumbur Girl. É isso mesmo, eu sei que vocês adoram vídeo desse tipo, então já deixa o joinha pra mim, por favor. Obrigada, de nada, adezinha que agradece, se inscreva no canal e compartilhe com todas as suas amigas. Eu espero muito que vocês gostem e vamos logo ao vídeo. E aí 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 Então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado e eu gostaria de deixar claro aqui e dizer Que eu sei que vocês vão me perguntar, que vocês são dessas né meus amores Então, que o look que eu estou vestindo aqui, eu já contei de onde veio, quanto custou No vídeo de comprinhas, barra recebidos, barra presentinhos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo caso você não tenha visto Então se você ficou interessado nesse vestido ou nesse tênis Vai tá aqui o link onde você pode encontrar, meu bem E é isso aí Um super beijo, quem é com Deus e até o próximo vídeo Tchau